Quanto custa montar um provedor de internet? Quanto custa montar um provedor? Depende de fatores, não tem uma resposta exata. Depende de fatores assim. Qual é o provedor que você vai montar? Grande, pequeno, mais ou menos? E eu costumo dizer o seguinte, você não monta a casa dos seus sonhos. Você monta a casa do seu orçamento. A casa do dinheiro que você tem no seu bolso. Provedor é a mesma coisa. Você vai montar o provedor que você tem grana. Se você tem 10 mil para montar um provedor, vai montar um provedor de 10 mil. Se você tem 20, vai montar um provedor de 20. Se você tem 50 mil, você vai montar um provedor de 50 mil. Quanto custa montar um provedor? Até no curso, a galera às vezes pede. Ah, lá no curso tem uma planilha? Tem uma planilha. Tem lá uma planilha que você pode preencher tudo para saber o quanto você vai gastar. Essa planilha vem preenchida? Não. Ela vem com material. Você vai marcar quais são os materiais que você vai usar. E você vai ter que correr atrás do preço e preencher. Porque o preço varia. Pode ser um preço hoje, pode ser um preço depois. O dólar varia bastante. O dólar varia. Você pode estar assistindo esse vídeo agora. Custa tanto, custa mais ou menos. Agora, hoje, no dia 15 de março de 2021, se você montar um provedor, um modelo robusto, um aluno meu montou na Bahia, ele gastou 18 mil. No modelo robusto. Eu tenho outro aluno que montou todo o conectorizado, sem máquina de fusão, ele gastou 8 mil reais. Essa é a resposta para a pergunta. Chutando. É um chute. É um chute. E aí